E vem mais um reajuste no gás de cozinha. A partir dessa quarta-feira, o botijão de até 13 quilos fica quase 13% mais caro na refinaria. A Tamiris Clare tem os detalhes ao vivo pra gente. Tamiris, boa noite. Afinal, de quanto deve ser esse aumento pro consumidor final? Oi, Amanda. Boa noite. Boa noite a todos. Se esse aumento for realmente passado para o consumidor, uma botija de 13 quilos, que antes custava até R$ 73,00, vai passar a custar R$ 73,00. O aumento nas refinarias, autorizado pelo Grupo Executivo de Mercado e Preço da Petrobras, foi de 12,9%. O reajuste para o consumidor é um pouco menor, de 5,1%. A gente não está falando se houver algum tipo de reajuste também nos preços da distribuição, da revenda e no tributo. É apenas do produto mesmo. Esse reajuste foi calculado a partir daquela política de preços estabelecida em junho desse ano, que leva em consideração a variação da cotação do produto no mercado internacional. Esse já foi o sétimo aumento só em 2017 para o gás de cozinha. A gente ainda não sabe realmente se esse preço vai ser realmente repassado para o consumidor. A gente, claro, espera que não, mas é bem provável que sim, né, Amanda? É o que a gente espera, né, Tamiris? Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar para a gente conversar sobre um outro assunto. E agora a gente traz bons índices para a economia do Estado. A produção industrial do Amazonas cresceu cerca de 3,2% em agosto, se comparado ao mês anterior. Isso porque em julho havia recuado 2,8%. Com isso, o trimestre fechou com um saldo positivo de 0,4%. Os setores que mais se destacaram foram de equipamentos de informática, produtos eletrônicos, ópticos e de bebidas. Tudo por conta da maior produção de televisores e de preparações em xarope para as bebidas. Outro avanço foi na produção de ar-condicionado. Já os setores derivados do petróleo e biocombustíveis fecharam negativo, cerca de 16% a menos. O setor de transportes, pressionado também pela gasolina, fechou o mês de agosto em menos 12%. E mudando de assunto, não tem jeito. Com o calor que está fazendo na cidade, a hidratação tem que ser feita diariamente. E o que não falta são opções no mercado. Você já deve ter visto, né? Água com gás, tônica e até as saborizadas. Mas o consumo desse tipo de produto tem que ser feito de maneira dosada, pois podem afetar algumas funções do organismo. Para os especialistas, consumir ainda dois litros de água mineral continua sendo indispensável. Em dias de muito calor, a geórgia não deixa de se hidratar. E quando as temperaturas sobem ainda mais, é na água com gás bem gelada, com uma rodela de limão, que ela procura um momento de alívio. É, em casa, eu geralmente compro pacotinhos, né, no supermercado, que vêm 12 garrafas, compro. E quando está muito quente, então eu quero relaxar, eu boto no freezer, deixo um pouquinho lá e tomo. E aí me relaxa, assim, parece que limpa, lava a alma. É uma coisa assim, só eu sei. Mas é bom a recepcionista ficar alerta com a quantidade de água com gás que toma. Segundo essa nutricionista, se consumida em excesso, a bebida pode trazer consequências. Tem que tomar cuidado em relação ao autoconsumo quando tem aquele problema de constipação intestinal, aquelas pessoas que não vão no banheiro todo dia. Então, geralmente, tem pessoas que eu consulto, ou então pessoas que a gente já tem os achados científicos, que, basicamente, tem que reduzir esse consumo para poder não ter aquele endurecimento na hora que vai fazer o dejeto. Tem ainda quem goste de água tônica, uma versão mais forte da com gás. O perigo aqui está no sódio. Mas, para quem quiser potencializar a hidratação, a dica é incluir frutas na água. As melhores frutas são as cítricas, principalmente rodelas de limão, de laranja. Aí coloca para um litro de água, tampa, geladinha, e coloca no seu trabalho. Aí você pode carregar na bolsa, coloca dentro do carro, em cima da tua mesa, no teu escritório. No fim das contas, a nutricionista garante que nada substitui a água mineral diariamente. Pelo menos dois litros é o ideal. E a Geógia já aprendeu a dosar o consumo da versão com gás. Mas não pretende deixar de vez esse velho hábito. Eu prefiro, no dia a dia, é água normal. Mas, assim, celulite, eu sei que celulite é açúcar. O gás não tem culpa de nada. Ele só me faz bem e é isso que importa. É isso aí, eu também penso desse jeito. E olha só, acadêmicos de ciências da saúde da OEA usam corpos humanos para mostrar a função de cada parte do organismo. A exposição de anatomia é aberta ao público. Quem visita a exposição pode ver de perto o corpo humano por dentro. Tudo explicado por alunos de medicina, enfermagem e odontologia. Fico lisonjeado quando me chamaram para fazer parte de explicar na monitoria. A questão vai me ajudar bastante. Ainda mais que ainda estou no primeiro período de anatomia 1. Futuramente, como eu sou de odontologia, vou entrar em anatomia de cabeça e pescoço. Isso ajuda bastante. A ideia, além de mostrar o trabalho realizado dentro dos laboratórios da OEA, é também despertar o interesse para o estudo do corpo humano. A Rebeca é estudante de enfermagem e veio reforçar o que já sabia para tentar o vestibular para a medicina. Meu sonho sempre foi ser médica desde pequenininha. E a feira é muito boa porque é sempre bom você estar aprendendo, você estar apada na anatomia, justamente porque quando eu estou na enfermagem, já estou no quarto período, no primeiro período a gente acaba esquecendo, né? Então é bom relembrar. Ao todo, são três salas repletas de partes de corpo humano. O professor responsável pela feira explica que os cadáveres passam por um processo até serem doados para estudo. Existe uma legislação federal, essa lei, ela permite que esses cadáveres sejam utilizados para estudo. Então os cadáveres, eles são fornecidos através do Instituto Médico Legal, num prazo aí após 30 dias. Eles recebem um cadáver indigente, a família não procura esse cadáver e uma vez que esse cadáver não é procurado, a universidade pode solicitar o cadáver para estudo. E essa exposição curiosa segue até amanhã na OEA da Cachoeirinha. E daqui a pouco, na nossa extensão de conteúdo pela internet, a repórter te mostra um pouco mais dos órgãos que estão disponíveis nessa exposição. É daqui a pouquinho. Nesse dia da criança, que tal ser padrinho ou madrinha de uma criança abrigada em uma instituição que cuida de menores em situação de risco? Quer saber como? A gente fala já já no próximo bloco. E veja também solidariedade. Bombeiros reformam a sala do abrigo Janel Doyle, que foi atingida por um incêndio na semana passada. De olho no relógio, são sete e meia. Eu volto em instantes.